Olá, cá estamos para mais uma criação pesca nova com lombos de bacalhau, mas atenção da parte mais nobre do lombo do bacalhau. O que vai acontecer aqui é a confecção nobre, de algo que é em si mesmo também nobre. Lombos de bacalhau pesca nova com hortelã e canela e maçã e não é uma maçã qualquer, é naturalmente uma maçã reineta. Pegar no bacalhau pesca nova e pôr a cozer com os paus de canela e com a hortelã. Não colocar a maçã reineta assim. São maçãs reineta pescadas no mar do norte. Como é que disse? Estou. Qualquer coisa fica melhor com a manteiga. Isto é puré de maçã que é um espetáculo e isto é naturalmente um lombo de bacalhau pesca nova. A receita está disponível em pescanova.pt e também no Instagram da pesca nova. O gosto dos portugueses pelo bacalhau é ancestral! Falei muito alto.